Aí galera do Handball Brasileiro, estou aqui no Norte de Maceió, ao Sul de Recife, não é verdade? Eu estou conversando aqui com uma amiga minha, que a gente fez uma amizade agora na verdade. E eu estou aqui num lugar maravilhoso, um paraíso na verdade, e com uma das maiores jogadoras brasileiras, que todos vocês adoram ela pela raça, pela determinação e por tudo que fez, Dara Diniz. Oi galera! E eu vou falar mais, é Dara Carvalho Diniz. É, o Dara é um plus, né? O Dara é um apelido. E Dara, é muito bom você receber a gente do Handball Brasileiro aqui nesse paraíso tropical, né? Com certeza! Uma pousada maravilhosa, né? Obrigada! Que você tem nesse lugar paradisíaco. Obrigada! E com uma paeja que todo mundo fala que é a melhor do Brasil, não é verdade? É, o pessoal está todo mundo elogiado. Tem que comer para falar também. Dara, a gente do Handball Brasileiro, a gente gosta muito de ter essa aproximação com atletas do Brasil, com a história do Brasil. E você é uma grande atleta que sempre foi uma história marcante no Brasil, de pouco tempo inclusive, né? De Olimpíada, de tudo. E a gente queria saber de onde você começou, que foi em Guará, a gente já está sabendo. E nessa parte de Guará, São José e o começo e depois aquela passagem pelo Mauá, conta um pouquinho desse início da tua carreira e depois a gente entra numa parte mais contundente aí, que a gente quer saber de você. Dá certo. Eu comecei na escola, né? Como a maioria das pessoas, comecei em Guará na escola, no colégio, nas aulas de Educação Física com a professora Graça. Daí eu passei a fazer parte da equipe da cidade com o professor Alexandre. De Guará, eu joguei um ano, um ano e pouco apenas em Guará. Já me transferi para a equipe de São José dos Campos com o professor Márcio. E de lá eu já fui para Osasco, também foi só um ano em São José. Aí de lá eu fui para Osasco, era uma equipe mais profissional, que competia mais a nível de paulista, a nível de brasileiro. Então eu fui para Osasco, eu estive em Osasco três anos e meio. E de Osasco eu fui para o Rio de Janeiro, que foi assim o grande salto do meu profissionalismo, vamos dizer assim, com o headball. Foi passada a equipe de Osasco para a equipe do Mauá Universo, que na época praticamente era a base da seleção brasileira. com Escória, Zezé, Dali, Nívia, Dolores, Renatinha, Patrícia, enfim, era um elenco aí, com uma bagagem incrível, né? E eu recebi o convite para estar compondo esse elenco e fui com o maior prazer, né? Quem não queria, vamos dizer, há 18 anos atrás jogar com o Zezé, jogar com Escória, enfim, eram... São nomes do headball brasileiro até hoje e para mim naquela época foi uma honra poder ir para a equipe onde elas estavam. E você muito novinha nessa época, né, Dara? Porque... Ah, eu vou falar a minha idade, mas sabe quanto eu tenho hoje. Não, não pode falar a minha idade, mas assim, nessa época você era uma menina que estava jogando com atletas que deviam ser suas referências, é isso mesmo? Sim, em Osasco eu já tinha, né, a Meg Montão, joguei bastante tempo, a Meg, a Flávia, a Sueli também, grandes nomes do handball paulista ali na época, Meg já era também parte da seleção brasileira, mas o Mauá era praticamente a base, né, da seleção, então ir para o Mauá para mim, e uma equipe que já tinha ganhado ligas, ganhado brasileiro, enfim, era, foi assim, para mim, foi o boom para mim naquele momento de poder fazer parte dessa equipe. Você ficou quatro anos no Rio? Quatro anos. Tá, e saindo de lá, do Mauá, você foi para qual equipe, ou logo já entrou na seleção, júnior, que você falou do Schneider? Então, eu em Osasco, em Osasco, eu já recebi minha primeira convocação para a seleção júnior, com Alexandre Schneider, em 99. Aí, estando no Mauá, que eu já tinha deixado de ser júnior, eu passei, eu recebi minha convocação para a seleção adulta também com o Alexandre Schneider, que ele assumiu, né, o posto do Digenal, a posta olimpíada de Cisbra. Então, eu já recebi a convocação da seleção adulta, estando no Rio, e era o chinadinho já o treinador. E do Rio, eu fui para a Europa. E você passou por quais equipes na Europa? Na Europa, eu passei pelo Gilianes, em Portugal, pelo Leon, na Espanha, Elda, Espanha, Alicante, Espanha, Berabera, Espanha, Ibo, Áustria, Nantes, França e Bitká, em Alemanha. E toda essa interação que você tem, e esse demonstrativo de raça, que é a tua característica, e que chama muito a atenção de todo mundo, porque para estar no handball, a gente tem que ter raça, né? Tem. Em qualquer lado que a gente tiver, né? Pode ser o árbitro, pode ser a mesária, pode ser... O goleiro. O auxiliar técnico, né? O cara da quadra mesmo, que limpa a quadra. Tem que ter muita raça. Mas tem que ter muita raça. E essa raça, você me contou uma particularidade de um técnico, que você queria fazer você dormir com a bola, isso mesmo? O Marquinhos de Osasco, ele tinha muito essa coisa de... do atleta ser profissional 100%, não só quando ele está treinando, não só quando ele está ali cumprindo os horários de treinamento dele. Para ele, o atleta tinha que ser responsável em todos os âmbitos, desde, né, da alimentação, aquela... Tinha que ter um vínculo muito grande com a... com o material, com o esporte dele. Então ele ia muito dizer, vocês tinham que dormir com a bola, vocês tinham que beijar a bola, tinham que conversar muito com elas, falar para mostrar para elas o caminho do gol, o caminho do passe correto. E é uma coisa que parecia muita loucura. Na época eu achava que era muita loucura, eu falava, nossa, esse técnico, não. Mas depois, no decorrer da minha carreira, indo para a Europa, principalmente, você começa a ver que realmente você tem que ter um... Como é que se diz? Uma interação, uma integração muito grande realmente com aquilo que você faz. Então eu venho, vinha muito na minha cabeça essas frases dele, de tipo, ah, você tem que conversar com a bola, visualizar, isso é muito importante. Um nível, assim, um alto nível, isso faz muita diferença. Algumas coisas fazem você ser marcantes, marcantes para um torcedor, como eu, que estou aqui tendo esse prazer enorme de poder andar, sei lá quantos mil quilômetros plantei, para chegar até aqui em Maceió, norte de Maceió, para falar com você. Mas algumas coisas são marcantes de você, principalmente sua raça mesmo, que você demonstra a cada minuto no olhar, né? É quando você me recebeu agora há pouco. A gente vê que você tem uma coisa especial, né? E uma atleta especial. E eu queria que você falasse primeiro, da Olimpíada do Rio de Janeiro, e tudo o que aconteceu naquele momento, porque para quem estava naquele momento do jogo da França, quando você fez aquele gol maravilhoso, que quebraram o meu sofá em casa, porque eu tinha uma equipe de handball que era o Elas, né? E as meninas todas assistindo no sofá, e aquele gol no último segundo foi uma coisa marcantíssima, eu acho que na tua carreira, e para o Brasil também, e para o handball desse país que a gente vive. Naquele instante, naquele minuto e depois de tudo o que aconteceu, eu queria que você colocasse isso pontualmente. O que que aconteceu depois daquele gol? O que antecedeu aquele gol e o posterior daquele gol? Eu queria que você falasse isso. Bom, o que antecedeu aquele gol foi um jogo contra a França, que sempre é uma coisa assim, de outro mundo, né? A prova de a ciência do Mundial de 2011 em casa, o jogo da França e do Brasil se encaixa muito bem. É difícil saber quem vai ganhar, porque são duas equipes que são muito parecidas jogando, com muito talento individual, com muito jogo coletivo. Com muita raça, eu vejo a equipe francesa muito raçuda também, né? Então assim, então o que antecedeu é isso, foi saber, não saber o que iria se passar até o jogo terminar. Uma coisa que a gente, esse grupo que o Morten trabalhou desde 2009, desde que foi a entrada da psicóloga da Alessandra, é a gente sempre acreditar até o final. E isso na minha cabeça ficava muito claro antes do jogo, sempre acreditar, sempre acreditar, sempre acreditar. Então naquele jogo com a França, mesmo vendo o jogo muito apertado, o relógio correndo e tal, na minha cabeça eu não via a gente perdendo, entendeu? Então sempre ia dar, ia dar, ia dar, a gente tava ganhando 20-19. Então assim, pra mim a França não faria o gol, o último gol, a gente iria conseguir defender, ia morrer com a bola na mão, mas a gente iria ganhar o jogo. Quando a França empatou 20x20, entendeu? Que eu corri pro meio da quadra e olhei pra cima e vi que faltavam 10 segundos. E a Babi fez a mesma coisa de pegar a bola, olhar pra cima e ver que foi tudo assim, parecia treinado, né? E não foi uma coisa que a gente nem treinou. Mas assim, foi tudo muito acreditar. Eu até falei depois do jogo, já respondendo, durante o gol e depois do gol, quando a gente perguntou, ah, Dara, o que foi esse gol? Pra mim é que o gol foi um gol de equipe. Eu tive o privilégio de fazer o gol. Mas se a Babi não tivesse acreditado, não tivesse pegado, se todo mundo não tivesse... Sabe como é que eu ia dizer? Que poderia perfeitamente todo mundo ter... Ai, que saco, mas não. Todo mundo correu, todo mundo... Você vê que a Ana Paula, no vídeo, quando mostra o replay do jogo, a Ana Paula tá com a mão pra receber a bola. Quando eu recebo da Babi, a Ana Paula faz o gesto de, tipo, receber o passe. Então, assim, isso é um gol de equipe. Isso não é um gol da Dara. A Dara que fez, ok, é meu, o mérito meu, realmente marcou minha carreira. Independente do depois, né, de não classificar, de perder contra a Romênia, que isso já é outra coisa. Tem pessoas... Eu vi muitos comentários, às vezes, que as pessoas falam, ah, mas fez o gol e depois perdeu. Pô, depois não interessa. O que interessa é aquele momento, entendeu? E ali foi o Brasil, entendeu? Um time que acredita até o final, que independente de qualquer coisa, briga por vencer. E o que conta em determinados momentos não é só o que você vai na frente. Tipo assim, a gente ganhou da França. Então, se o mundo acabasse ali depois, o Brasil... O mundo ia acabar com o Brasil ter ganhado da França. Então, é isso que tem que ficar. Entendeu? E na minha cabeça era isso. Então, pra mim, eu resumo aquele gol como um gol da Dara, mas um gol do time. Então, assim, como assim, qualquer um poderia ter feito aquele gol. Pela atitude da equipe em campo. Entendeu? E eu tive o privilégio de fazer. Opa, já tocando ainda na Olimpíada, é lógico, depois veio a derrota e a preparação da equipe brasileira foi com um jogo contra a Holanda, na verdade. Uma equipe que podia ter um cruzamento com a gente. E aquele jogo, se eu não me engano, foi numa cidade do norte do Rio, pra cima do Rio, se eu não me engano, foi Cabo Frio. É, acabou não sendo lá em Cabo Frio, acabou sendo lá na Urca mesmo, por conta de desplaçamentos. E aí vocês ganharam a Holanda lá, mas de repente, não sei se era até a intenção ou não, mas eu queria a sua opinião sobre esse jogo que antecedeu uma Olimpíada com um time que podia cruzar com a gente. É, assim, hoje, né, analisando friamente, até naquele momento, não era dos meus melhores gostos jogar contra a Holanda aquela preparação. Mas realmente a gente precisava se preparar contra uma equipe forte. E a Holanda foi a equipe que estava disponível, a equipe que iria fazer um amistoso. E a gente ganhou, tudo bem, assim, antes da derrota pra elas nas quartas de final, tava tudo ok, porque a gente se preparou contra uma equipe muito forte pra enfrentar de cara uma campeã olímpica na estreia da Olimpíada. Tanto que o Brasil chegou na estreia muito forte, né, preparado realmente. A gente não poderia jogar com qualquer equipe, porque a preparação poderia ir por água abaixo. Enfim, mas, assim, ao meu ver, não foi a escolha mais acertada. Não foi a escolha mais acertada, porque realmente era um possível adversário. E, assim, o fato de ter ganhado, o fato de jogar contra uma equipe que, queira ou não queira, também tá te estudando, o fato disso, na hora de um possível cruzamento, pode jogar contra você, entendeu? E eu acho que jogou contra a gente. Eu acho que a Holanda, esse jogo, não sei se foi pensado ou não pensado, se o treinador deles fez dessa maneira, mas foi mais vantagem pra elas do que pra gente. Vendo o desfecho final, né, nas quartas de final, a Holanda eliminando o Brasil. Então, pra mim, não me traz boas lembranças lembrar essa preparação e chegar no desfecho que teve. É porque, com certeza, uma equipe da Europa, quando vem pra um confronto com uma equipe sul-americana, às vezes não conhece mesmo. E seria um livro, um dicionário pro técnico da Holanda. Com certeza, e se prepara, e não mostra todas as suas cartas, enfim. E a gente acaba querendo, por se tratar de uma preparação, por se tratar de uma mentalidade que a gente tem aqui no país, que é importante ganhar. Mesmo que não seja o momento de ganhar, é importante ganhar. Eu acho que repercutiu muito, muito bem pra nós, né, a nível de mídia. Brasil vence amistoso antes da estreia olímpica. Eu acho que repercutiu muito melhor do que se fosse. Brasil perde antes da estreia olímpica. Eu acho que, né, tudo tem um peso. E a gente tem uma mentalidade aqui ainda que não entende ou que não aceita, não sei. É a minha opinião. Então, isso pode ter pesado. Porque, realmente, pra gente, a nível de mídia mediático, das pessoas falando, né, o Brasil entrou na Olimpíada, vencendo com a Holanda, mas, infelizmente, depois, num momento que não poderia perder, isso não justifica a derrota. Acho que não era o momento, não era o nosso jogo. Acho que se a gente estivesse jogando até hoje, a Holanda estaria ganhando até hoje. Então, foi um jogo que não foi do Brasil. As bolas não entraram, as jogadas não entraram. Por quê? Porque estudou, porque não estudou? Isso a gente não, sabe? Porque o maior terror, porque o maior de estudo errar. Não costumo, não gosto nem quando falo e não gosto de falar e não gosto que fale. Porque, assim, ele já cometeu muitos erros. Ele cometeu muitos erros no Mundial de 2013, mas ele ganhou. Então, aí ele é bom. Então, quando ele comete os erros e pede, ele deixa de ser bom? Não, o cara é bom. O cara é bom mesmo, assim. Sou suspeita pra falar porque sou fã do Morro. Sou muito fã. Acho que ele é o cara, entendeu? Então, assim, não critico ele nesse sentido. Ele escolheu o amistoso, acho que foi uma escolha dele. Então, se ele tivesse ganhado, tudo teria acontecido da mesma maneira e ninguém iria falar nada. Então, foi, eu boto assim, não rendemos, não acertamos as bolas e perdemos. Se você não acerta, você perde. E antes de entrar na próxima pergunta, que é também uma coisa muito marcante na tua carreira, eu queria falar justamente isso. O Morten fez coisas maravilhosas no Red Bull da gente e a gente até está no Red Bull hoje em dia por causa dessas pessoas, desses técnicos maravilhosos, né? Que vêm da Europa aí pra ajudar a gente nesse... Tanto é o Morten, né? Que é um agregador maravilhoso, que foi campeão agora há pouco na África com a seleção de Angola, né? E também a chegada do Jorge Duenas, que é o outro treinador, assim, maravilhoso, educadíssimo. Os dois são educadíssimos. Que é a primeira questão é ser educado no Brasil. Porque fora disso não adianta que a gente corre mesmo. Voltando naquele assunto da tua... coisas que você marcou. Teve uma foto muito divulgada pela internet, muito divulgada em todos os meios, que você vibra muito atrás de uma angolana e uma cara de raça mesmo. E que muita gente gostou e muita gente não gostou. Você praticamente já está sabendo de tudo que rolou. Eu queria que você falasse alguma coisa sobre essa foto tão polêmica. Essa foto que virou meme, né? Então, essa foto, pra mim, tá? Essa foto marca muito os meus momentos dentro de quadro. Os momentos em que eu faço uma coisa positiva. Uma coisa... é uma roubada de bola, um bloqueio ou uma defesa muito boa. É minha característica. Se pegar pra ver todos os meus vídeos, se você pausar nos meus momentos, aquela cara é muito típica. Assim, coincidentemente, no flash aparece eu com uma cara de muita fúria, muita raça, muita... enfim, do meu momento. E a angolana um pouquinho mais à frente, no ângulo da foto, no momento dela de ter falhado, de ter uma cara de abatida, assim, né? E aí virou meme. Tem várias coisas. Ah, queria ser a Dara, não sei o que, não sei o que. Não queria ser a angolana, não sei o que, não sei o que. Então, assim, a foto não é nenhum, assim, ao meu ver, não é nenhum. Não menosprezo, nem quero humilhar a angolana naquele momento. É mais o meu momento positivo do que o momento de tristeza dela. Então, se a foto, pros que gostaram, ok. E se alguém se sentiu ofendido, se alguém não gostou ou não entendeu o meu momento, porque, de repente, não me conhece, não me segue há tanto tempo, não sabe dessas minhas caras, desse meu fogo dentro de quadra, que saiba que é uma coisa minha. Em nenhum momento eu quis denegrir a imagem da jogadora, porque eu faria aquela vibração diante de qualquer jogadora, até porque tenho amigas na Angola, joguei com angolanas, encontro angolanas, tenho um carinho muito grande por essas pessoas. Joguei com angolana em Portugal, joguei com angolanas na Espanha, tenho contato com angolanas até hoje no meu Facebook, no meu Instagram. Então, assim, é um povo... A gente é muito parecido a eles, eles são muito parecidos a gente. Então, a foto é muito o meu momento. Nada a ponto de querer humilhar nem denegrir a imagem da jogadora, até porque é uma grande jogadora. E acho também, assim, se for parar para pensar agora, assim, falando, eu já tinha tomado três ou quatro fintas da mesma jogadora, que no momento que eu peguei um, nada mais justo do que eu me extravasar e falar, poxa, eu também consigo te defender. Então, assim, se a gente fosse olhar os momentos anteriores, como se eu quiser, ela estaria com sorrisos desse tamanho, e eu com a cara bem abaixada. Cara, é isso que é bacana a gente mostrar, e a gente demonstrar, porque às vezes a foto congela. Sim. Mas o sentimento não. Com certeza. Então, até hoje, você tem esse sentimento que você fez uma coisa legal. E que eu acredito, sim, é uma característica tua, sempre arraça o grito da vitória, o grito da roubada, o grito do gol, o grito de estar em quadra com a camisa do Brasil. Com certeza. E a gente aqui, a gente tenta levar isso tudo sempre para um lado legal. E o lado legal é ter você, a grande brasileira, a grande Dara Carvalho Diniz, fazendo parte desse país. Obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço a você a oportunidade de estar falando, de estar mostrando um pouquinho mais da minha vida, principalmente agora, longe das quadras, né? Porque longe das quadras, essas pessoas não... Quando a gente está na mídia, é mais fácil. Às vezes, quando a gente deixa um pouquinho, as pessoas não sabem mais. Mas, para mim, ter vestido a camisa da seleção todos esses anos foi um orgulho imenso. Uma responsabilidade imensa, porque é uma nação inteira atrás da gente. E é um peso, não é? O pessoal acha lindo, bonito, você está lá, alegria, tudo. Mas é uma responsabilidade muito grande, porque é uma nação inteira. É o nome do nosso país que a gente leva para o mundo inteiro. E, para mim, é uma honra, para mim, é um orgulho. Vou levar comigo o que eu falo. Handball, para mim... Eu falo da bandeira do esporte. O esporte, em geral, para mim, é o que marcaria a diferença para o nosso país. É a maior diferença, muito positiva. Levanta a bandeira do handball, porque é a minha modalidade. Então, eu acho que, assim, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, a nível de caráter, de formação, de tudo, eu devo ao handball, eu devo ao esporte. Eu agradeço, lá atrás, a minha professora de educação física e as pessoas que vieram depois dela. Cada um somou, cada um me mostrou que era correto, que não era correto. Então, assim, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar falando isso e agradeço muito ao esporte. Muito, muito, muito mesmo. Minha vida é o esporte, vai continuar sendo. Tenho agora um pequenininho aí que o pessoal fala, vai ser atleta? Eu não sei se vai ser atleta, mas que ele vai ter os... Como é que se diz? O suporte. O suporte, vai ter tudo aquilo que o esporte pode dar para ele como ser humano. Ele vai ter de ser colega, de ser parceiro, de se sacrificar, de se doar, de olhar para o outro como companheiro, de brigar sim, de disputar sim, de competir sim. Imagina a hora de dar a mão, dar a mão, esses conceitos do meu filho, esses princípios que eu quero que o meu filho tenha. E se ele for um atleta, ó, e se não for, pelo menos aqui dentro, ele vai levar uma coisa muito, muito legal que o esporte dá para a gente. E ele tem uma boa base, ele tem a coisa do teu marido, super educado, que é um espanhol que fala o português perfeito. Um espanhol nordestino. E olha, vai falar português bem assim lá na... E ele estava vendo no paraquedas, ele chegando, a Dara falou, não, eu tenho que esperar um pouquinho para a entrevista, que ele está chegando ali. Ela me aponta para o céu, na verdade, e ele está vindo, como chama o... É um paramotor que ele faz isso. É um paramotor que ele leva a galera aqui para passear aqui nessa maravilhosa, nesse maravilhoso lugar aí no norte de Maceió. Dara, mais uma vez, obrigado mesmo. Obrigada, eu. O Handball Brasileiro te agradece muito e a gente tem esperança que um dia, quem sabe, você não faça uma temporada de algum time. A gente torce, né? Mas... Ai, se eu tiver de nos meus 30. Eu só quero uma coisa sua, se por um acaso rolar mesmo isso, que você entre em contato com a gente e a gente te acompanha aí nos pormenores aí de uma volta da Dara, pelo menos um ano aí, para a galera aí de São Paulo dar uma vibrada gigante. Handball Brasileiro direto do norte de Maceió, ao sul de Recife, com Dara Carvalho Diniz. Handball Brasileiro, que é a delícia do esporte, isso que é bacana. Que bacana, galera! Mais do que isso, esquece! Tchau! Tchau! Tchau!